...história, chefa, da Nilmara e daquelas mulheres que você gosta de contar a história. Uma história linda dela, né? De mulheres fortes, empreendedoras e que as dificuldades não limitam, né? É, não limitam mais do que isso, né? Ela pega a dificuldade e transforma em oportunidade. E solução, direto de Capim Grosso, na Bahia, uma boleira danada e ela mesma entrega, chefa. A retada, ela tem uma logística muito bem preparada, por sinal, vamos ver? Vamos lá, olha a imagem dela. Vamos fazer mais uma entrega, olha, de um bolo. Olha, nossa. A cabeça. É? Ela vai fazer a cabeça, mamãe, com o bolo lá dentro. Olha. Lá na zona rural, olha. Olha isso. Não cai, irmão. Não cai, irmão. Não, ela tem um equilíbrio. Ela já levou bolo de três andares na cabeça. E uma força de vontade, porque ela tá numa estrada de terra. Não tá numa cidade, assim, né? Num lugar com asfalto. Enquanto a gente tem preguiça de fazer as coisas pra vender na mesma rua. Tem que descer da moto pra abrir a porteira, que é pesada. Ó, empurra ali do jeito que dá. Não dá gosto de ajudar pessoas assim? Dá. Você pode até fazer o bolo, mas vai comprar. Você fala, gente, tem que estimular. E olha que lindo. Olha que lindo o bolo. Bolos decorados. Ela faz casamento, batizado, aniversário. E ela já carregou bolo de três andares. Chefe, mas eu acho que ela tá com muita encomenda. Mandamos um bando de mensagem pra ela. E ela não respondeu? Ela nem visualizou, ainda não deu tempo. A gente pode dar o Instagram dela? Claro, deve, né? Ó, arroba Nilmara Almeida underline. Arroba Nilmara Almeida underline. Lá em Capim Grosso, na Bahia, você já pede o bolo da Nilmara, que o frete é garantido e chega em segurança. Bom, e quer saber? A força de vontade dela é gigante. Né? Se a gente comparar... Você vê? A gente falou tantas coisas ruins do nosso país. Olha que outro lado tão positivo. Tem muita gente boa por aí. Gente que batalha pra fazer a coisa certa, que se dedica. Você acha que foi fácil pra ela aprender a confeitar esses bolos? Não. Mas ela aceitou a dificuldade como ponto final? Não. Não, ela fez e tá fazendo a diferença lá, ó. Ah, muito linda, né? O dia que a gente vai pra Bahia, a gente tem que fazer uma matéria com ela. Vamos fazer? Eu já quero ir. Amanhã? Amanhã dá pra ir. Vambora? Eu vambora. Ó, Nilmara Almeida underline. Siga Nilmara aí. Muito legal, né? Ganhou 500 seguidores já? Que falaram. Sério, chefe? Merecidamente. Porque cá entre nós ela é fantástica. É fantástica. A gente come pra bolo. Nilmara, depois responde a gente. A gente quer um vídeo seu. Deixa ela fazer as encomendas. Chega a gente mais tranquila. Aí ela responde. E, mamã? Tem cara de bolo gostoso. Tem cara de bolo gostoso, é verdade. Ah, gente. Você viu com esse tempo doido que a gente tá em São Paulo? Tchau.